Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, troca, tem umas bombas aqui na base sobrando, galera. Já tá acabando os últimos minutos de raid aqui, né, troca? Tá nos últimos segundos já de raid. Porém, com o Alpha não tem limite, né, troca? Com o Alpha não tem tempo, bem. Faltou 5 segundos, é 5 segundos de raid, né, troca? Então, achamos uma base aqui pra raidar e vamos dar aquele raidzinho top, né, galera? Antes de acabar o horário de raid. Lembrando que já tá quase meio-dia, né, bem? Beleza, explodiu. Opa! Faltou, não, faltou bomba. Beleza. E pronto, 13, beleza. Tinha colocado, acho que 22 só, né, troca? 22 não, né, galera? 11, né? 11 bomba, tinha colocado, ia 13, né? Faltava 12, então. Ixi, e agora aqui? Beleza? Ah, galera, tem uma outra de... Olha, esse cara tinha de M4 aí, troca. Bom, agora tem M4 pra vender também, galera. Qualquer um pode comprar, né? Bom, mas se tem alguém matando de M4, então tem mais base pra raidar, né? Então a gente tem que procurar. Então é o que eu falei pra você, galera. Vamos raidar as últimas bases do servidor aqui. E depois a gente vai fazer um helicóptero, galera. Vamos sair pelo mapa aí procurando base pra raidar, tá bom? Obviamente, né, troca? Vamos dominar o servidor. E vou tentar também, galera, raidar todos os ruchadores que entrar aqui no servidor. É, até acabar, tá bom? Beleza, quebrou-se. Ixi, galera, tá de steel aqui. Pra mim tinha uma porta que já ia dar direto no loot. Essa base aqui, vocês não lembram, troca? Eu já tinha raidada no começo do servidor, tá? Aqui ela tava de steel. Carambosa, tá? Agora o cara colocou parede de steel aqui e colocou outra porta, né, troca? Lembra que eu raidei ela antes? Ela tava direto... Tinha uma porta que já tava direto no loot ali, né? Tá, bamba! Mas faltou uma pra quebrar a porta aqui. Tá, bamba! Beleza? Deixa eu bugar a mina mais pra cá pra ver. Mas acho que vou ter que raidar isso aqui mesmo, galera. Vai ter jeito não. Vou ter que raidar a parede mesmo. Bom, galera, vai acabar o raid de raid. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a base desse jeito aí. E vou fazer o luxo. Agora não tem nem luxo mais na base. Tem que tá queimando lá. Tem que esperar fabricar a pólvora ali. Pra depois fabricar o explosivo. Pra depois a gente terminar o nosso raid, tá? Ó, tem outra base aqui no jarvãozinho, ó. Vamos raidar também, né, Ben? Porcaria essa de o cara fazer jarvão de madeira perto da minha base. Mais de jeito nenhum. Ó, o gabinete já tá logo aqui. Beleza? Vou colocar logo três bombaules. Não vou nem colocar duas mais. Tá, bando? Bom, galera, eu vou cortar o vídeo aqui. Já vou deixar pra gravar na parte de amanhã, tá, troca? Vou colocar o horário de raid, né? Pra gente fazer tudo no mesmo vídeo, tá, troca? Tudo num vídeo só. Aqui eu acho que não vai nem ter luxo. Ih, não tem nada aqui não, meu Deus do céu. O que tem aqui? Nada. Nada, só porcaria. Vou pegar esse aqui e esse tapete pra triturar, né, galera? Pega 50 de pano. Aqui também não tem nada. Aqui também não tem nada. Ah, cartãozinho verde só. Meu Deus do céu, o cara guarda baú de machado de pedra, troca. Não faz muita coisa dessa, pelo amor de Deus. E, bom, galera, como eu tava falando pra você, troca, como eu não vou ter muito tempo mais com o host, Eu acho que eu vou sim, tá, galera, criar um clã aí. Porém, eu não vou ficar jogando no clã 24 horas, tá, troca? Como eu falei pra vocês, eu vou continuar jogando o Lash, postando vídeo pra vocês. Porém, eu vou focar mais no host agora daqui pra frente, tá, galera? Pra não deixar vocês sem vídeo de Lash, né, galera? Tem muita gente que ama o Lash ainda, né, troca? Então, o Alpha vai continuar postando vídeo pra vocês, tá? Então, eu vou ter que criar um clã aí, galera, pra poder ajudar o Alpha pra manter os vídeos, tá? Ó, já esqueci, galera. Eu deixei meu combustível aqui triturando. Enquanto eu fui ali olhar aquela base que eu tava raidando. E acabei esquecendo o combustível aqui triturando, né, troca? Vou esperar triturar aqui o resto, beleza? Então, guardar esse vídeo aqui, galera. Vou esperar amanhã dar o horário de raid de novo. Mas lembrando que eu vou deixar tudo no mesmo vídeo aqui, tá, troca? Pra não ficar muito longo aqui. Obviamente, eu vou cortar o vídeo pra já voltar pra parte de amanhã. Onde a gente já tem o horário de raid novamente, beleza? Deixa eu guardar esse vídeo aqui. Vamos esperar o dia passar, né, bem? Platino! Tá dormindo, Platinovski? Dormir coisa nenhuma, né, Platinovski? Quem joga só não pode dormir, né? Mas dormiu, a base sumiu, bem, já sabe. Esses Clans parece que tem mais medo de quem joga só do que quem joga em Clans, ó. Porque eles ficam marcando a base de solo, né? E aqui mesmo os patinais já tão marcando. Só que já sabe, né, bem? Vim off ou vim online vai tomar o favor do mesmo jeito. Porque vai tomar o favor do contra-hide, bem. Não vai conseguir raidar o Alpha Prat, hein? Vem raidar, velho. Eu vou logar na outra conta de iniciante, né, galera? Só pra poder chamar um droppensinho aqui, né, bem? Beleza. Vamos, galera, servidor padrão, e servidor guardo, captura esses servidores, galera. Aqui é pouco o farm que você consegue, tá? Lembrando que é muito bom, galera, você guardar esses airdrops que você ganha, que você acha aí na sala de cartões, tropa. É muito bom mesmo. Só aqui, galera, ó, guardei 9 drops, tá? Esses 9 drops, galera, vai dar em torno aí de 7 a 8k de sufuro, tropa. Então guarda esses airdrops aí pra você chamar, tá bom? Vai guardando tudo quando você vai juntando, juntando. Depois você guarda tudo na sua base, tá bom? Quer dizer, você vai guardando tudo na sua base, juntando, né, tropa? E depois, quando você tiver bastante, você chama tudo de uma vez só. Só tem que ocupar aquela parte de... Tá de teoria pra ferro. Quer dizer, pra titânio, né, bem? Ó, já deu o horário de abrir os drops aqui. Já o outro tem que ir lá, não vai abrir, não. Abriu, beleza? Ah, mas tem mais outro lá de lá ainda. Prontinho. Vamos lá. Eu vou voando aqui, pensando que é uma gazela, né? Não sei se gazela voou. Na verdade, não voou, né? Mas parece uma voou, né, tropa? Por causa daqueles pulos esquisitos que ela dá. Eu nem sabia o que era a gazela, né? Eu fui procurar no YouTube daí. Tá atindo a gazela pulando, bem. Beleza. Tropeza também veio bastante, ó. Aí, sufru, né? Só que tem mais um monte de drops pra pegar lá embaixo ainda. Lembrando que era nove, tá? Olha, cada drop, cada drop de esqui vem 600 sufru, né? Imagina agora nove drops desse. Então se você juntar, tipo, 20 drops de esqui, galera. Meu Deus do céu, é muito sufru, galera. É muito luxo, você consegue. Pra quem joga solo, galera, esse aqui, nossa senhora, é um absurdo de loot. Olha que mais um aqui perdido. Cadê? Vamos ver qual os loot que deu. Deixa eu abrir aqui a mochila, peraí. Ó, dou dois, quatro, cinco, quatro e quatrocentos de sufru, galera. E o nove drop. Aí quem faz, quem joga em clan, galera, que joga, junta aquele mumbarel de... Ó, o cara tinha que ir caindo. Eu tenho que achar a barra desses caras ali, tropa. Bom, galera, aqui já deu o horário de raid, já tamo indo lá. Vamos voltar lá, continuar o nosso raid, né, tropa? Raidar o IPA, aquela base lá, né, que a gente começou a raidar ontem. Como eu falei pra você, galera, ia cortar o vídeo pra voltar logo no outro dia, já do horário de raid de novo, pra poder não ficar o vídeo muito longo, tá? Ó, aparentemente o cara não ficou online ainda. Bom, como eu falei pra você, galera, eu fui o primeiro a entrar aqui na hora que deu o horário de raid. Ó, o cara tá aí, liga de titânio. Eu queria saber como é que os caras fazem pra colocar esses nomes esquisitos, tropa. Então, pra gente que me falou, ah, você tem que pegar o nome que tá de alguma coisa nova no jogo que vai ser lançada. Ah, baiada! De alguma coisa nova que vai ser lançada no jogo. E aí você vai lá, pega o nome e coloca no tradutor, né, tropa? Aí você traduz pra chinês simplificado. Quer dizer, chinês tradicional, né, tropa? E aí você vai e coloca no nick do personagem, tá? Você vai conseguir. Aí como o jogo traduz de chinês tradicional pra português, quando alguém vê o seu nome, que nem algum brasileiro vê o seu nome, vai ver o seu nome em português, em vez de ver o seu nome em chinês, tá bom? Então é por isso que o cara vai lá e coloca o nome em chinês. E quando você vai ver o nome dele, tá o nome em português, tá, gente? Liga de titânio, por exemplo. Isso aí, quando foi lançada a Liga de Titânio, o que o cara fez? Foi lá, pegou, traduziu Liga de Titânio de português pra inglês tradicional. E aí colocou no nick do personagem, né, tropa? E aí quando você vai olhar o nome dele, tá lá o nome em português traduzido, tá? É meio que um bug, né, tropa? Eu acho que em breve o Lash vai arrumar isso aí, tipo, daqui uns 10, 15 anos, por exemplo. Não vai demorar muito não, tropa. No máximo, no máximo aí, 20, 30 anos, o Lash vai arrumar isso daí, tá bom? Esse bug aí. Aí, falando também de bug, né, tropa? Eu ouvi falar que o Lash vai tirar também essa questão de hack também, viu, Platino? Então você que usa hack aí, Platino, pode ter certeza, velho. Você nunca mais vai usar hack, sabe por quê? Porque o Lash vai tirar os hacks sim, galera. Os hacks vão ser eliminados do Lash. E não vai demorar muito, viu, tropa? Pelo que eu ouvi ali no e-mail da empresa do Lash, aparentemente tá mais próximo do que todo mundo esperava, galera. É questão aí de 50, 55 anos no máximo, tropa. Ele vai lançar um novo esquema aí, anti-cheater, tá? Pra você que joga com hack, então, pode esquecer, bem. Daqui 50, 55 anos no máximo, você não vai mais conseguir entrar com hack no Lash, tá bom? Então aproveita e usar seu hackzinho, Platino, porque em breve, em breve, não vai demorar muito. Só daqui dois séculos, 30 séculos, 50 séculos, nunca vai ser tirado esses hacks no lixo, meu Deus do céu. Mas, Alva, todo jogo tem hack, sim. O problema é que no Lash, 90% dos players hoje em dia estão sendo hack, né? Por quê? Porque o próprio jogo, a própria empresa que cria o jogo, incentiva os caras a usar o hack, né, tropa. No Free Fire, na época, eu lembro que eram os youtubers, né, tropa. Os influenciadores que influenciavam os caras a usar hack, né? Olha, só uma porcaria, tropa. Meu Deus, eu acho que o cara tinha até quitado o servidor, ó. Meu pai amado. Mas por que o cara coloca o loot pro lado de fora e coloca as forjas junto com o gabinete? Ah, Platino, eu não tô entendendo você não, bem. Não é carvão? Bom, carvão tava precisando, né, tropa. Até tirei o servo da base que tava queimando só pra colocar o carvão, né? Tem que colocar logo três bombolas, né? Nem coloco mais duas. Tá, mano. Beleza. Vou só ir pra esse aqui, não vou nem pegar a loot mais não, galera. Vou pegar... O carvão tem que pegar, né, galera? Como eu falei pra vocês... Ô, oi, tá não. Tanto de combustível. Meu Deus do céu. Vou levar esse aqui lá na base, galera. Vou voltar pro Ipalox aqui. É, não tem nada que eu quero jogar fora, não. Ah, dá pra... Colocar pra... É, fabricar a fogueirinha, cadeado, essas coisas, né? Aí libera espaço na mochila. E aqui que eu vou levar? Aqui não vou levar nada. Essa janela de steel aqui eu precisava pra poder triturar, né, galera? Pegar steel. Então, cadê o titânio aqui? Ah, caramba, titânio eu preciso. Bom, velho, galera. Vamos ir pra Ipalox daqui. Levar o Lux embora pra base. Tá ficando fúneis, tá? Agora tem que fazer um helicóptero também. Então amanhã a gente já vai ver o vídeo aí do... O alfa de helicóptero. Opa! Ué, esse M4 que tava na onde, meu Deus do céu? Tá aqui? Acho que tava na mochila de algum platinófic aí. Pô, mas o cara não tava não no repórter, ó. Na base, quer dizer, né? Ele tava no repórter, mas não tá na base. Acho que aí que eu vou fazer o mesmo, galera. Deve ter dado a liberação por aí. Por perto da base aqui. Beleza, é isso aí. Gente, velho, só levar esse vídeo pra base aqui. Agora vamos chegar na base, fazer um helicóptero lá na outra conta. Vamos sair voando pelo mapa aí procurando base pra raidar, tá bom? Então os platinóficos que tiver base aí no servidor, já sabe, velho. Vai acordar na praia porque o alfa vai procurar tudo quanto é tipo de base. Bom, galera, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e fui! Cláudia, hein? Deixa o like.